Na noite da última segunda-feira, dia 19, a Praça dos Imigrantes em Rolim de Moura foi palco de uma expedição astronômica. Promovido pelo Clube de Astronomia de Rondônia e pela Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, o evento atraiu entusiastas da ciência e curiosos de todas as idades. A expedição contou com uma série de atividades. Entre os destaques estavam a exposição de telescópios e a observação espacial. Além disso, uma exposição interativa de meteoritos ofereceu uma oportunidade única de tocar e aprender sobre esses fragmentos espaciais. Outro ponto alto do evento foi a exposição de smartscópios, dispositivos inovadores, que combinam tecnologia de ponta com a observação astronômica. Os visitantes puderam experimentar essa tecnologia de perto, ampliando ainda mais seu conhecimento sobre o cosmos. O professor Ariel Adorno, coordenador do Clube de Astronomia e Ciências de Rondônia, destacou a importância de eventos como este para a disseminação do conhecimento científico. Então a ideia da expedição é levar ciência de qualidade para toda a nossa população. Atualmente nós já atendemos mais de 30 municípios no estado de Rondônia e a ideia é que até 2030 consigamos atender todos os municípios. A ideia então primordial e fundamental disso tudo é levar uma ciência de qualidade, uma ciência cidadã para toda a nossa população. A ideia então para fazer com que isso aconteça é entrar dentro de um carro e fazer de município em município. A expedição astronômica continuará sua jornada por outros municípios do estado. A próxima parada será em Corumbiara, seguida por Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi e Pimenteiras.